Para evitar a idolatria política, acho que a gente tem que se manter a uma distância bem larga, bem grande da polarização, como o Bispo falou, porque é a polarização que sequestra a nossa mente, que nos aprisiona e faz aquele efeito manada, então a gente tem que ter liberdade de criticar qualquer político que seja. Obrigado.